Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, vem com a Sofia E hoje a gente vai gravar uma novelinha, gente, que vai ser da Fada Bruxa Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês que não pode confiar em nenhum estranho Fazer tudo que a mamãe e o papai falam, ok? Então, deixe o like, se inscreva e aperte o link das noites com a frente pra não perder Mas nem um vídeo não, então rola a vinheta! Vem com a Sofia! Olá pessoal, e lembrando, eu tô com o meu papai! Então vamos começar Oi mocinho! Oi! Tudo bem? Tudo bem Então, você quer ir pra minha casa? Eu quero Então vem aqui, ó, pulando o sofá E ó Vem logo Eu não gosto de demoras e nem atrasos Tá, como é que faz aqui? Gente, eu sou uma bruxa E vai pra onde? Tá bom? Sai aí da casa logo! Eu tô entrando Eu sou uma bruxa, gente E olha, eu quero prender ele E olha, ainda bem que ele tá demorando um pouquinho pra me contar isso pra vocês Eu não sei, querido, ó Eu vou prender ele e eu vou fazer uma comida deliciosa que eu tô cheia de fome, hein? Hum Ai, já tô até pensando o que eu posso comer Esse é muito gostoso Eu tenho um livrinho cheio de receitas maravilhosas Ah, já chegou? Ah, vem aqui, me siga Hum Eu vou ser, vai Vem Pra Casa de Caveiras Adoro Caveiras Caveira? É É, caveira Entra aí dentro É Lá da minha Assim, de caveira Mas por dentro é muito legal Ih, é Tem pistola nossa Tuch, 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 tuch Que legal, ó Olha, até tem um negócio que solta brilhos Brilhos Que bonito É Olha aqui, entra aqui dentro dessa parte aqui Qual? Eu ganhei um prisioneiro Eduardo Dezenove Entra aqui dentro Aqui, ó Sobe aqui Sobe Sobe Tô tentando Aqui na rampa, olha Aqui Aqui, ó Tch, tch, tch Aqui dentro Calma Eu não tô com acidente Aqui, olha Aqui? É Agora Eu vou comer Aleluia Eu vou comer Agora eu vou fazer a comida de vocês Deixa eu pegar minha receitinha aqui Deixa eu ver minha receita Vou pegar minha receita aqui Deixa eu ver Ah, sim, é claro Deixa eu ver Sim, sabe Deixa eu ver Eu vou fazer uma poção sim Nada aconteceu Tá, agora eu vou ver Ah, dá, dá Eu sou uma fada Meu Deus O que tá acontecendo? Eu não consigo sair Você não consegue sair? Tadinho Eu vou ajudar Eu vou ajudar você Calma aí Olha, clica no celular Eu vou ajudar ele, gente Eu preciso ajudar ele Ó Apertou no celular? Aperta no celular Clica no celularzinho Você tem o celular? Apertei Tá vendo que tem várias casinhas assim, juntinhas? Tem Clica nela Clica E eu saí? Iba, você conseguiu? Ih Ah, eu vou lá ver você Que legal Ih, voltei de novo Oi, filho Meu Deus do céu O que você fez? Ah, sai de novo Ah, que beleza Entra aqui Vamos brincar Aonde? Aqui na minha casa Ih, não Essa casa aí não Não dá pra ir não Não Eu sou uma fada É porque Eu tava lá Brincando feliz e contente Entrei de novo Isso, fiquei Que eu vou te contar uma história Eu tava lá feliz e contente Passeando Toda felizinha E aí você não sabe Me deram uma água Acredita? E eu bebi essa água E eu virei uma bruxa Mas eu era uma fadinha Olha, eu tenho até asinha Eu sou uma fada unicórnio Tá vendo que eu tenho até um chifre? É Tô bonitinha Eu sou linda, não sou? Sim Então Vamos brincar? Vamos Ah, eu quero ser sua amiga Que tal? Vamos pular aqui Que ela fica brincando Tuts, tuts, tuts Tuts, tuts Sai a luzinha bonitinha É muito legal E gente, então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva E aperte o link Deu de coração Pra não perder Mas nem um vídeo novo Então Beijos Tchau 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 Tchau